Rússia, tráfico humano, prostituição e cinema. Hoje o tema é pesado porque a gente vai abordar um filme que exibe uma realidade muito comum, mas que a mídia em geral ignora porque é crime relacionado a pessoas ricas. É uma teia que de um lado liga pessoas com poder, com maldade, o suborno, e do outro lado pessoas simples, sem expectativa de vida, que são atraídas pela esperança de uma melhora na vida. O tema de hoje, apesar de eu sempre tentar levar para o lado do cinema, eu vou ser obrigado a falar do lado real da coisa, ou seja, a história é real por trás desse filme. Mas como o foco do canal é cinema em si, eu vou tentar o máximo possível puxar para analisar a narrativa, falar dos defeitos do filme também, vamos falar de estética, da trilha sonora também, enfim. Então se esse é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, eu já vou deixar o aviso porque aqui eu não me preocupo muito com spoiler. Eu vou falar tudo até o final do filme, então se você preocupa com esse tipo de coisa, volta depois, assiste o filme primeiro e volta depois. Então vamos lá, o filme que a gente vai falar hoje é Para Sempre Lilia, filme de 2002. O diretor é sueco, mas ele foi gravado na Rússia com atores russos, inclusive a protagonista precisava de um intérprete para falar com o diretor. O filme foi inspirado em uma história real, uma história que aconteceu em 2002 na Suécia. Uma moça de 16 anos havia pulado de uma ponte e ninguém sabia a razão. Quando foram atrás da história, descobriram uma coisa terrível. Ela tinha um diário com anotações e nessas anotações ela dizia que havia sido abandonada pela mãe, com 14 anos, arrumou um namorado nos Estados Unidos, que levou ela para a Suécia e lá ela virou escrava sexual. O tal namorado americano vendeu ela para um sueco, enfim. A pior parte dessa história é que ninguém sabe quem são os envolvidos, ninguém apareceu. A única coisa que temos dessa história é o nome dela e essa foto. E o filme que a gente vai falar hoje se baseia nessa história, então não dá para esperar muita coisa desse filme, não. Não dá para esperar nada alto astral. Mas acredite, mesmo que você se prepare para assistir, você não vai estar preparado para o que vem seguir. Quando você der play no filme, você vai perceber que não se preparou bastante. Sem rodeio, a música My Hands Brands, em português, meu coração queima, ela estoura. O início instantâneo, o mais instantâneo que eu já vi. A guitarra, a câmera em estádio, a menina que corre na rua sem rumo. A fotografia é fria e na letra ele diz Nun liebe Kinder, get fein' achte. Essa frase da música foi retirada de um programa infantil alemão. Nun liebe Kinder, get fein' achte. E essa é a abertura do filme, o prólogo. Termina com a menina em uma ponte, olhando para baixo. Tela preta, mas sabemos a história real, então dá para prever o que acontece aqui. O filme volta alguns meses atrás e a música agora é da banda alemã Tattoo. Na música, a letra fala a promessa que vamos correr e nada pode nos parar. O que a gente vê atrás dos créditos iniciais é uma grande cidade opressora. Janelas vazias, árvores secas, grandes espaços vazios. É o que sobrou da União Soviética. Finalmente, Lilia. Uma menina com roupa infantil guarda um quadro com carinho. Ela tá animada porque a mãe vai se mudar para os Estados Unidos e vai levar ela. Essa mudança deixa ela animada, ela até conta para os amigos. E no jantar, a gente conhece sua mãe e seu padrasto. Um espaço apertado, planos fechados, é claustrofóbico. A mãe com essa cara aí diz que, na verdade, eles decidiram ir sozinhos para os Estados Unidos primeiro para ver o lugar, se certificar que é bom, depois ela iria. E bom, através dessa expressão dela aí dá para saber o que vai acontecer, né? Claro. No dia da partida da mãe, a mãe sai às pressas, deixa a filha no chão. Então, frio demais, e é claro que ela nunca mais vai dar notícias, né? O filme se dá o tempo, o luto, a solidão, e uma tia que vai pegar as coisas e bota a menina na rua. O que a gente tá assistindo é uma pessoa de 14 anos procurando algum lugar para morar depois que a mãe abandonou. Ela se estabelece em um apartamento sujo, um ambiente sempre muito apertado. A escola já não faz sentido e agora ela fica em uma situação completamente vulnerável. Em uma noite, um carro para do seu lado e oferece 200 contos para eles darem uma volta. É o primeiro contato com a prostituição. Ela nega a princípio, mas logo reconsidera, porque ganhar 200 reais numa noite é atrativo demais. Na boate, o som abafado, sua expressão deslocada daquele mundo, mostra que ela ainda não tá à vontade. Nada ela faz naquela noite, mas quando a luz, o gás e o básico para ela viver é cortado, a sua tentativa de vender as suas pequenas coisas na rua é em vão, pronto. Experiência com droga, a última lembrança da sua mãe ela queima, e agora sim ela entra de cabeça nesse mundo sujo. O filme se estende bons minutos para mostrar esses absurdos. As ofensas, a agressão, o dinheiro, as noites, as sarjetas. Em uma dessas noites aparece um sujeito e ele se repara. Ele dá até uma carona para ela. Existe uma conversa aqui e ele parece gostar dela e ela gostar dele. No outro dia, um passeio no shopping, diversão, até que enfim um alívio no filme. Ele diz que vai se mudar para a Suécia e, surpresa, quer ir junto. E olha, nessa hora você já pode prever tudo, né? E agora, olha, falando uma coisa técnica aqui, tá? Esse é um ponto de virada do filme, mas pra mim também é um ponto fraco no filme. E eu não digo isso relacionado à história em si, mas sim nas decisões da direção, as decisões criativas. Porque pensa comigo, tá? Desde o primeiro momento que esse homem aparece em cena, ele é obscuro, ele é estranho, ele fala pouco, ele tem uma entonação de voz baixa, ele usa preto e o seu carro é vermelho. Quer dizer, tudo que ele está fazendo aqui é mostrar para o espectador, está indicando que, olha, eis o vilão da história. Por isso que a partir daqui, onde Lília começa a confiar no rapaz, começa a se apaixonar por ele e ver a esperança da vida dela através daquele homem, nós, como telespectador, a gente dá um passo para trás, porque a gente está vendo aquilo que ela não está vendo, ou seja, a gente foi deslocado da mente dela. E a função do protagonista é colocar o espectador dentro da cabeça dele, entendeu? A função do protagonista como elemento de roteiro. A sua aparição, ela não foi tão natural assim. O certo, como mente do protagonista, seria a gente também sentir a segurança com a presença desse homem. Era nos passar a sensação que ela está sentindo. E eu digo isso por quê? Porque, na vida real, esse tipo de crime, ele vem de uma forma muito sutil. O criminoso aparece meses antes, às vezes até anos antes, oferece trabalho, parece ser um cara legal, vai ganhando a confiança da moça. O que o filme está mostrando aqui, o que a gente vê através do filme, é que esse tipo de crime acontece só com pessoas muito vulneráveis, com pessoas inocentes, com menores de idade. Porque como pode Lília não notar todos os sinais que esse homem está dando? Deus do céu, isso nunca aconteceria comigo. Mas acredite que aconteceria sim. Para provar essa tese, dá uma olhada no canal da Dani Boggioni, sobrevivendo à Turquia. Aqui, só na playlist de depoimentos, ou seja, pessoas que sobreviveram a esses crimes, e ainda por cima ser brasileira, já passam de 330 vídeos. Através desses depoimentos, a gente vê que muitas dessas vítimas são mulheres formadas, mulheres adultas, né? Que através de uma oferta de trabalho se vê dentro de um tráfico humano. E assim a gente vê títulos no canal como Fui contratada como babá em Portugal e acabei num cabaré na Espanha. Mas ok, voltando para o filme, ela topa e ir embora com o sujeito e lá vem o vampiro. Até o passaporte é vermelho. Tudo está indicando o problema. E assim ela vai, seu vizinho, um amigo mais novo, seu amigo, sabendo que agora ele vai ficar sozinho, ele desiste da vida. Ele passava pela mesma situação de abandono de Lilia. Mas agora o que vemos é a sua viagem, ela se impressionando com a alimentação do avião, com os mercados, com o capitalismo, o sonho do capitalismo, o McDonald's, e seu quadro que ela guarda com tanto carinho. Na altura do campeonato, o namorado já tinha que ter aparecido, né? Mas ele foi em outro avião, claro, nunca mais vai aparecer. Ao invés disso, quem aparece é um homem sem nome. Já era. Ela ainda não sabe, mas ela não tem opção de sair desse apartamento mais. Pula disso para Lilia na janela de um carro, chorando. Essa expressão devastada. Um homem em cima dela, ela rezando. E em um desses momentos, o seu amigo aparece. Como alma, ele conversa com ela. E se prepara, porque agora aparece a coisa mais brega desse filme. Eu sinto dizer isso, mas levando em consideração, tá? Que a gente está dentro de um filme muito sóbrio, realista. O que que essas asinhas de plástico aí? Meu Deus do céu. Ai, ai. Em certos momentos, parece que a asa vai até descolar. E eu me pergunto, por quê? Não bastava esse menino aparecer de forma física, normal? Só faltou uma harpa na mão. Ah, não. É muito ruim. Mas o filme volta, graças a Deus, né? E a nojeira de um homem, entre aspas, tá? Homens de família. Que paga para o homem sem nome, para ter a menina por uma noite, enquanto a esposa está fora. As agressões, e ela vai ficando cada vez mais debilitada. É angustiante. E aí tá, né? Novamente, o anjinho. Ele aqui, nesse momento, ele serve para mostrar para a Lilia que a porta está destrancada. Mas vamos ignorar ele, tá? Ela percebe que a porta está aberta. Na rua, ela não confia nem nos policiais. Afinal, não tem como confiar. E a música tema vai começando a aparecer aos poucos. Não tem como. Essa cena dela correndo, com o som dessa música, é muito marcante. E agora, o inevitável, a gente volta ao começo do filme. Ela sobe na ponte, olha para baixo e despenca. A música para. E olha, eu realmente vou ignorar esse anjinho, porque ele aparece aqui de novo, cara. Na última momento do filme, a parte mais emocionante, tá aí o moleque. Dá até vontade de fazer isso aí, ó. E se você acha que tá bom de asinha, toma essa. Essa última cena, o epílogo, é triste demais. E ela é triste nos dois sentidos, tá? Porque ela morreu e porque eles botaram essa asinha nela de novo, meu Deus do céu. Nossa, como eu queria que eles tirassem essas asinhas das costas deles. Será que não tem uma versão do editor, não? Na realidade, eu preferiria que o filme terminasse com um pulo. Mas olha, quando a gente tá analisando criticamente um filme, não é muito legal a gente ficar botando em régua o que a gente gostaria que fosse, não. No caso, a gente tem que olhar o fato. E fato aqui é, essa ideia aí diz todo filme. E além disso, essa mensagem final é muito estranha, tá? Ela morreu e agora tá feliz. Matar-se resolve os problemas. Não sei, final feliz, liberdade, é. Apesar de todas essas críticas que eu tenho ao filme, tá? Isso não tira a experiência por completo do filme, não. Mesmo com tudo isso, com essa asinha, o filme ainda é opressivo, ainda é claustrofóbico. O tom do filme é estranho, ele fica com aquele gosto amargo na boca. É difícil dizer, inclusive, que a gente gosta do filme. Porque gostar não é a palavra que defina essa experiência, não. É o oposto. Você odeia o filme. A câmera é instável o tempo todo, o mundo é chato, os diálogos é chato. É cinza, é sem vida, é tudo muito monossilábico. Chega a ser constrangedor, às vezes. Por isso, a gente pode falar com certeza que esse é um dos melhores filmes que abordou esse tema. Porque de legal, esse tema não tem nada. Diferente de uns filmes americanos aí, que quando vai abordar o tráfico humano, faz cagada. Igual Rambo 5, Busca Implacável. Tudo se transforma num filme de ação que o cara vai lá bater nos criminosos. Vira um show, um espetáculo. Mas tem outros filmes que abordou esse tema de forma respeitosa. Eu vou deixar aqui duas dicas. O filme Trade, 2007. E o documentário Very Young Girls. Então é isso, o vídeo. Deixa um comentário aí, diz o que você acha, diz tudo, né. Um like, enfim. Até o próximo e tchau.